e aí pessoal beleza é semercante aqui mais uma vez trazendo aí mais um tutorial para o canal você que joga o jogo online no meu caso eu jogo o mu é o mu storm o melhor servidor season 6 da atualidade eu não canso dizer isso estava jogando meu mu aqui estava em arena jogando tirando x1 e vi que o meu pote estava dando uma travada e descobri que o servidor dns ele pode ser otimizado eu usava que o servidor dns o servidor do google é servidor padrão então vamos lá vamos chegar até o servidor dns do meu do meu pc você vem aqui ó em rede certo clica com o botão direito a vida central de rede de compartilhamento é alterar configurações do adaptador clique em conexão botão direito propriedades arrasta essa barra que até você encontrar protocolo tcp e p versão 4 a dois cliques está aqui ó o servidor dns o que eu estou usando é o padrão do google certo 8.8.8.8 e secundário 8.8.4.4 com esse servidor dns meu pote não tava travando muito eu vou deixar até um trechinho do vídeo que eu postei aí no grupo do mu storm é de como tava meu pote dá uma olhada aí pra você ver tava travando bastante né então vamos lá vamos vou ter que alterar para um servidor dns melhor mas como eu vou descobrir que esse servidor dns é melhor onde eu consigo esse servidor dns eu vou disponibilizar para você aqui na descrição desse vídeo esse arquivo que é o dns jumper você vai clicar no link aí abaixo do vídeo vai tá baixando ele fazendo o download após você fazer o download você clica nele com o botão direito extrair aqui ele vai abrir uma pasta que é esta pasta ele não precisa ser instalado ele é executado certo você vai vir nessa opção aqui de cima você vai dar dois cliques ele vai abrir daí você já pode fechar essa janela aqui é aqui ó você vai clicar aqui nesse raiozinho o dns mais rápido marca essa caixa aqui misturar dados iniciar o teste quando você clica iniciar teste ele começa automaticamente a fazer um teste pra mostrar pra você qual é o melhor servidor dns pra você utilizar na sua região e no seu pc na sua conexão com a internet então vamos lá esse que se destacou de verde ele tá me dando uma resposta de 18 milissegundos certo o que eu usava o servidor do google que era 8.8.8.8.8.8.8.4.4 certo então aqui onde ele está 60 milissegundos então a resposta que ele estava me dando de conexão internet era de 60 milissegundos já esse outro servidor dns aqui ele me dá uma resposta de 18 segundos olha para você ver de 60 para 18 que rapidez que eu não vou conseguir é na resposta de conexão de rede para o meu pc usando esse outro dns então beleza encontrei qual o dns dns que é o melhor para a minha região para o meu pc da minha net aqui o que eu devo fazer aqui ó na parte de baixo tem escrito aplicar servidor dns você vai dar um clique pronto automaticamente ele já aplica o servidor dns no seu na sua na sua rede você já pode fechar ele vamos conferir aqui dois é o botão direito propriedade ctp e ctp é ó tá vendo um tabu do google lá ele aplicou automaticamente o melhor servidor dns bem ok 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 então pessoal agora com o novo servidor dns né não tá realizando aí um teste para ver como ficou meu pote eu vou tá dando um pausa no vídeo agora pra que você não veja eu conectando digitando meu login certo e voltou retornando está retornando e mostrando pra você se realmente fez alguma diferença se as travadas do pote ou é cessaram certo então estamos aqui ó estou aqui na minha sumô né tô aqui em arena então eu peço que você é preste atenção no pote né você lembra como é que o pote estava travando lá agora ele está fluindo ó que é uma beleza eu apenas alterei o servidor dns vamos então fazer um teste para ver o hit né o hit ó ele tá subindo sem nenhuma falha não existe nenhum intervalo entre o hit ó então é isso aí pessoal eu espero ter ajudado você a solucionar esse problema aí de tá travando o pote ou tá travando o hit é peço que você se inscreva no canal ative as notificações deixe o seu like deixe o comentário é que estarei sempre trazendo aí para o canal é mais dicas mais dicas de online mais dicas de como melhorar a sua internet sua conexão tirar lag de jogo online eu quero estar ajudando você e tamo junto é isso aí pessoal do moestorm pessoal que de outro servidor que me acompanha convido você a vir conhecer o moestorm a se inscrever no meu canal deixar like comentário comentem no vídeo embaixo é qual é o novo tutorial que você espera ver aqui no nosso canal eu estarei procurando atender vocês beleza valeu